Música Os fogos de artifício estiveram na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados aprovaram a admissibilidade do projeto que proíbe a queima e soltura de artefatos pirotécnicos que emitam estampidos e efeitos sonoros. Para os parlamentares é uma questão de saúde pública que pode causar uma série de problemas para crianças com transtorno do espectro autista e desconforto aos animais. O colegiado também aprovou a criação do calendário da produção da agricultura familiar em Santa Catarina. A ideia é fortalecer a produção regional gerando renda aos pequenos produtores locais. A alteração da lei estadual que isenta entidades filantrópicas do pagamento de taxa de segurança pública destinada a eventos atendidos pela polícia militar, desde que não sejam de caráter particular, também foi aprovada na comissão. A política estadual de mobilidade por bicicleta e a criação do programa Bicicleta em Santa Catarina também esteve na pauta da CCJ. O colegiado aprovou a admissibilidade do projeto que dispõe sobre a comunicação pelos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública sobre a ocorrência ou indícios de violência doméstica quando houver registro da violência no livro de ocorrências. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti